Fala galera, estou Neto Nascimento, tenho 44 anos, 14 anos de automobilismo virtual, neste tempo conquistei 24 títulos nas maiores ligas brasileiras e também carteira preta para a AWC por dois anos dentro da iRace na categoria GT3, eu sou o piloto e-stock. Cara, nas competições virtuais eu comecei de fato em 2010, já vai para 14 anos e usava o simulador ainda, o Race 07, o primeiro simulador quando eu comecei. São 24 títulos nas maiores ligas brasileiras e nos mais variados simuladores, mas o importante acredito que são os últimos 10, que foi na liga IRB Sports, que hoje é a maior liga de iRace, dentro desses 10, os 7 títulos da Master of Trek, que foi por muito tempo a maior categoria de GT3 do Brasil. Piloto real não, não tive essa ideia de tentar ser piloto real devido a custo, sempre foi um sonho, lógico, acredito que na maioria dos pilotos virtuais o grande sonho é ser o piloto real, mas eu conquistei aí alguns treinos, algumas clínicas de pilotagem na Porsche Cup também, foram 10 voltas lá no Porsche, então foi muito bacana. Eu presto uma assessoria para o cliente particular, para auxiliar ele a comprar equipamentos no mundo dos simuladores, se você tem uma gama muito grande de equipamentos, desde a especificação do equipamento, acabamento, de acordo com o orçamento que ele está disponível também para investir, e para o objetivo dele ser um piloto real, um piloto virtual, dentre todos os pilotos profissionais que eu já montei, tanto pilotos da Stock Car, pilotos da Porsche Cup, entre eles, lógico, o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, clientes, amigos e clientes que eu tive o prazer aí de montar simulador para eles. Sem dúvida nenhuma, esse campeonato da eStock é um dos campeonatos mais disputados, onde a gente vê os melhores pilotos do Brasil nesse campeonato, então ganhar esse campeonato, sem dúvida nenhuma, coloca aí como um dos campeonatos mais difíceis que eu já disputei, e vai ter um lugarzinho especial aqui na prateleira, com certeza. A expectativa é das melhores, só de você pilotar, não importa, acredito eu, para muito piloto virtual, não importa o carro que você vai pilotar, mas só o fato de pilotar em Interlagos já é um grande prêmio, e pilotar um carro de competição, como da Turismo Nacional, eu já tive uma experiência em uma outra categoria, e assim, é um sonho a ser realizado. Procuro buscar realizar aqui com a Insta. Música 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 Música